Hoje à tarde foi o último treino da URT antes do jogo decisivo contra o Tupi. Mas Itu Roque pegou leve com os jogadores, até porque já tem sete desfalques amanhã. Seis estão afastados pelo departamento médico e um está suspenso por cartão amarelo. A gente entra com o foco, a concentração, num nível bem elevado, para que a gente possa fazer um bom jogo, um jogo competitivo, é um jogo pensando na vitória, mas ao mesmo tempo ser um time equilibrado. Nós precisamos da vitória, nós temos 90 minutos para ganhar o jogo, temos que ter cuidado, um adversário que vai jogar sem responsabilidade, não tem desejo nenhum na competição, no resultado do jogo. Então nós temos que ter um certo nível de concentração muito alto, para não nos desequilibrarmos defensivamente e ao mesmo tempo ser muito ofensivo para ganhar o jogo. Para a equipe de Patos de Minas é tudo ou nada na partida de amanhã contra o time de juiz de fora, no estádio Zama Maciel. Eu acredito que eles vão vir e querer mostrar trabalho também. Então eu acredito que vai ser uma partida muito difícil, disputada, mas a gente tem que se impor, impor nosso ritmo aqui na nossa casa para sair com a vitória. O Tupi é o lanterna da competição e já está rebaixado para a segunda divisão. A URT vice-lanterna com sete pontos na tabela. Para se livrar do rebaixamento, a equipe de Patos de Minas precisa vencer o jogo e ainda torcer contra o Guarani, que está uma posição acima e vai enfrentar o América nesta última rodada. A URT fez uma temporada instável demais. A começar pelo comando da equipe, Ito Roque é o terceiro treinador a assumir o time este ano. Quando ele chegou, a equipe mostrou uma certa reação, mas não durou muito tempo. A última vitória foi a quatro rodadas. As últimas três foram de um empate e duas derrotas. Como o jogo vale a permanência na elite do mineiro e vai ser em casa, a diretoria do clube está fazendo promoção na venda dos ingressos. Homens pagam 10 reais e mulheres e crianças pagam 5. Afinal, o apoio dos torcedores é fundamental. É muito importante, faz muita diferença. A gente viu isso nos jogos da Copa do Brasil, vimos diante do Cruzeiro também. E na maioria dos jogos em casa, todos eles apoiaram, nos abraçaram. Até jogos que a gente não vinha jogando tão bem, eles nos empurraram e a gente conseguiu, diante de uma derrota, um empate, a vitória diante do Tupinambás. Então, acredito que amanhã é mais um dia para eles nos darem essa força aí. E com certeza a gente vai dar o retorno para eles, que é a vitória dentro de campo.